Secretário Diogo, primeiramente, bom dia. Como é que o senhor recebeu essas declarações do vereador líder da oposição, Anderson Pila, no que diz respeito a essa ação de investigação que, segundo ele, foi, na verdade, foi impetrada pela coligação de oposição ao então candidato Bruno Cunha Lima, e que, segundo ele, tem um vasto conjunto probatório que comprovaria aí contratações irregulares na prefeitura de Campina Grande durante o período vedável. Em algum trecho da entrevista que Anderson Pila concedeu, ele chega até a citar uma espécie de declaração ou confirmação da secretaria na qual o senhor lidera de que essas contratações realmente teriam acontecido no período vedável. Bom dia, Márcio. Eu ouvi ainda há pouco esse trecho da entrevista de Anderson Pila e me causou uma certa surpresa porque, em momento algum, nesse período, eu tratei sobre esse tema com qualquer pessoa. Nem emiti notas, nem dei entrevistas, nem ainda fui citado na AGE, embora saiba que integro o polo passivo dela, e não me manifestei sobre o tema. Então, eu acredito que ele pode ter se atrapalhado, visto a declaração do secretário de Saúde, por exemplo, que emitiu uma nota no dia do agilizamento dessa AGE, e achado que tivesse sido da Secretaria da Administração. Agora, essa é apenas mais uma das atrapalhadas dessa AGE. Essa AGE, eu tive a oportunidade de lê-la, e além de um tanto com informações contraditórias, tem parágrafos que tratam lá sobre supostamente existirem 10 mil e tantos contratados na Prefeitura de Campina Grande nesse ano de 2024, quando comparado com o ano passado. Falam em 19 mil em um outro parágrafo, dado que carece de qualquer tipo de respaldo, não tem essa informação em lugar nenhum, e nem esse número existe. E coloca pessoas que não têm nada a ver nessa AGE, por exemplo, colocar a Secretaria da Administração, o secretário da Administração, eu, participando dela, quando os números da Secretaria da Administração não mostram nenhum tipo de evolução, muito pelo contrário, ao longo desses últimos dois anos, pelo menos, houve uma diminuição do Núcleo de Saúde de Serviços lá da Secretaria da Administração, para se ter uma ideia, a título comparativo, Márcio, sei que não é o objeto da nossa conversa em si, mas se relaciona, em agosto de 2022, nós tínhamos 162 prestadores de serviço, aliás, 183 prestadores de serviço na Secretaria da Administração, para atender os diversos serviços que ela presta, junta militar, arquivo público municipal, administração distrital, além dos próprios serviços da Secretaria em si. E em 2023, em agosto, nós passamos a ter 171 prestadores de serviço. E agora, em último agosto, pegando os dados do próprio Sagres, nós temos 162 prestadores de serviço. Então, ao contrário do que, relacionado na peça da AGE, de que teria havido um aumento no número de prestadores de serviço no ano da eleição, o que aconteceu, de fato, foi uma diminuição. Se pegar a Secretaria da Administração e espelhar para todo o resto, a gente tem aí uma diminuição da ordem de quase 10% ao longo desse período. Então, não procede essas informações, não é verdadeira a imputação que me fez de terem manifestado sobre isso, e ter confirmado e até justificado, supostamente, um crescimento no número de prestadores da Secretaria de Saúde, não tratei sobre o tema. E no que diz respeito à minha responsabilidade nisso, o que eu posso dizer é que, de fato, não procede, que, ao contrário do que foi dito, nós diminuímos o número de prestadores de serviço ao longo do tempo. E isso não porque eles eram desnecessários, mas porque nós fizemos concurso público e a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público que aconteceu no final do ano passado nos permitiu admitir esse pessoal para ingressar no serviço permanente e, com isso, substituir os prestadores que antes realizavam aquelas tarefas. O senhor não teme que essa AIG possa, por consequência, como disse Anderson Pila, impedir até a diplomação do prefeito Bruno ou gerar problemas para que Bruno não assuma o segundo mandato? Não, de forma alguma. Essa é mais uma daquelas bolhas. Acredito que você se recorda bem, porque estava fazendo uma cobertura das eleições, mas muita desinformação surgiu ao longo, especialmente, do segundo turno. Se falava que a eleição estava apertada, que já estava caminhando para o empate, que já ia para a virada. Então, agora, é mais uma dessas bolhas de sabão tentando se criar, alegando a existência de um terceiro turno. Mas não estamos muito tranquilos. Se você pegar os dados do Sagres, Márcio, e fizer um comparativo entre o ano de 2023 e o ano de 2024, vai ver que houve uma redução no número de prestadores da prefeitura de um ano para o outro. Em 2023, tinha-se algo em torno de 11.341 prestadores. Em 2024, no período que foi feita a apuração, tinha 10.660, mais ou menos, prestadores de serviço. Então, já mostra que não houve nenhum movimento da prefeitura no ano da eleição, no sentido de inflar os quadros dela para poder inserir pessoas que iriam pesar em processo eleitoral. Então, a preocupação apenas existe no sentido de prestar todas as informações necessárias ao Poder Judiciário, mas não uma preocupação quanto ao resultado dela, que o caminho, aparentemente, é inevitável, que é a improcedência. Secretário, a prefeitura de Campina Grande vai ter que enxugar a máquina pública nesse final de ano para se adequar aos limites da lei de responsabilidade fiscal, como disse o próprio também Anderson Pina na entrevista, e até o próprio presidente da Câmara de Vereadores, Marnaldo Cardoso, que chegaram a citar que a prefeitura teria um número muito maior de prestadores de serviço do que o permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Inclusive, chegaram a citar que o prefeito vai ter que demitir muita gente para se enquadrar nessa lei nesse final de ano. Bom, me parece também mais uma daquelas tentativas de terrorismo. Isso foi usado no período eleitoral para tentar causar uma instabilidade tanto nos serviços públicos municipais como nas pessoas mais simples que tenham um contrato para prestar um serviço conosco, que prestem os serviços regularmente. A LRF não trata de número de pessoal, ela trata de uma proporção entre a despesa de pessoal com a receita corrente líquida, né? Então, o limite que se tem para se gastar com o pessoal é de 54% da receita corrente líquida do município. Nos últimos dados, isso é fechado a cada trimestre, né? Temos os dados trimestrais. O último trimestre fechado deu inferior a 50%. Então, nós não estamos ainda com uma preocupação que diz respeito aos limites da LRF, porque na última parcial ainda fechada, dos últimos períodos de 12 meses no último trimestre, apontava ainda que estávamos inferiores a 50%. 49, alguma coisa. Então, abaixo ainda do limite prudencial, que é 51%. Então, essa informação, ela não procede. Obviamente que nós teremos que atender a uma determinação do Tribunal de Contas, que foi uma resolução já agora no meio do ano, que estabeleceu uma necessidade de uma proporção entre o número de servidores efetivos e o número de contratados. Mas isso será feito de maneira escalonada e conversado isso com o Tribunal de Contas para poder celebrar um termo de ajustamento de gestão. Mas isso decorre não de algum colapso financeiro ou descumprimento de LRF, mas para o atendimento de uma determinação do Tribunal de Contas e sede resolução. Então, a gente vai ainda ter um diálogo com a presidência do Tribunal de Contas, com o relator de nossas contas, para poder ver um plano para podermos atender as determinações do Tribunal com relação à matéria de pessoal. E não é só Campina. O Estado da Paraíba também, Prefeitura de João Pessoa e diversas outras prefeituras do Estado inteiro também terão que fazer esse ajuste junto ao Tribunal de Contas. Então, não é uma situação particular de Campina Grande, não é uma situação que decorreu do processo eleitoral em si, mas é uma necessidade de ajustes para poder atender as determinações do Tribunal. Mas não há nenhuma previsão de demissão de prestadores para ao longo desse ano. sair não é verdadeira essa informação. Secretário Diogo, obrigado pela participação e por tranquilizar, inclusive, as pessoas que são, obviamente, prechadoras de serviço e que interpretam a informação de uma forma preocupante ou interpretaram de uma forma preocupante nesse final de ano. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, Márcio, e reitero que, de fato, essas informações não procedem. É tentativa de preocupar justamente essas pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, torná-las mais frágeis ainda do que seus próprios vínculos possuem, para que possam ser manipuladas politicamente. Infelizmente, isso é prático que ainda acontece, a gente lamenta, mas tem esse seu espaço que você nos concedeu justamente para poder levar essa palavra de tranquilidade a elas. Pois eu agradeço demais a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Márcio Rangel até o céu!